Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Após grave acidente com a aeronave não resistiu. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreva em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Morre no Hospital de Emergência do Agreste, AHEA, o piloto gaúcho Alex Callum, que sofreu um acidente com uma aeronave agrícola em Campo Alegre, interior de Alagoas. O piloto estava aplicando defensivos agrícolas no solo de uma usina da região, a qual a aeronave pertencia, quando atingiu a rede elétrica de alta tensão após o terceiro voo feito, caindo em uma área de mata. Alex ficou com um dos joelhos fraturado e queimaduras pelo corpo, mas conseguiu deixar a aeronave antes da explosão. Ele foi socorrido, e seu estado de saúde era considerado grave. Ontem, ele não resistiu e morreu na unidade de saúde. Legenda Adriana Zanotto